Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu subo a esta tribuna para prestar a minha total solidariedade aos caminhoneiros do nosso Brasil. Os caminhoneiros trabalham duro pagando seus impostos, virando noites e noites na labuta pelo pão de cada dia. Não são vagabundos, não são bandidos. E eles resolveram, em nome da liberdade de expressão, em nome das pautas defendidas pela população brasileira contra a ditadura da toga, resolveram fazer uma paralisação. A minha solidariedade e a coragem destes bravos brasileiros que quebram o silêncio, não apenas gritando ou protestando, mas, de alguma forma, fazendo com que esse país seja chacoalhado e olhe para o real problema dessa nação, que é a politização da Suprema Corte Federal, que hoje se tornou o maior partido de oposição ao Presidente da República, com mais de 123 ações impedindo a liberdade do Presidente da República de agir, fazendo com que um poder suplante outro poder. Parabéns, bravos caminhoneiros. Parabéns também ao povo brasileiro que foi às ruas do dia 7, corajosamente, lotaram as ruas, as vielas, as esquinas desse Brasil varonil, dizendo que não aguentam mais a interferência política e ditatorial da Suprema Corte desse país. Mas algo me entristece e eu preciso confessar isto ao Brasil. Me entristece a nota publicada pelo Governo Federal e assinada pelo meu Presidente Jair Messias Bolsonaro. E duas coisas me chamam a atenção nesta fatídica nota. A primeira é que está público que esta nota partiu de uma redação feita pelo ex-presidente da República, Michel Temer, responsável pela estadia do déspota Alexandre de Moraes, em uma das cadeiras do pleno do STF. Sim, o Presidente da República assina a nota do pai do déspota. Sim, o Presidente da República permite que a redação seja do pai daquele que colocou o ditador da toga naquela cadeira. Outra coisa que me chama a atenção é que esta nota de pacificação, e eu não sou contra a pacificação, o que eu sou contra é que esta pacificação mais uma vez ela vem de um lado só. Ora, por que que não se mostrou a intenção da nota do governo federal e concomitantemente uma nota do STF? Uma nota conjunta pelo bem do país? Mas senhoras e senhores, segundo os jornais, o presidente Bolsonaro, através do pai do Alexandre de Moraes, o Michel Temer, conversou com o Alexandre de Moraes e a resposta dele não foi, perdão, vamos sentar, vamos dialogar, vamos mencionar. A resposta dele foi, eu não tenho nada contra Bolsonaro e seus seguidores, eu apenas ajo nos termos jurídicos e pronto. O que Alexandre de Moraes está dizendo é que os inquéritos do fim do mundo que ele promove, a prisão política que ele promove, a cassação da liberdade que ele promove é dentro da lei. O deputado federal que ele colocou preso e que esta casa se curvou diante disso, é no normal, é legal. Eu tive a minha casa invadida pela polícia federal, todos os meus sigilos foram quebrados e nada foi achado, tive o meu telefone agora sequestrado. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo uma ditadura da toga e o povo foi para a rua para gritar. Infelizmente, os conselheiros do presidente Bolsonaro o tornaram pequeno. Leão que não ruge, vira gatinho. E é isso que estão tentando transformar o grande leão desta república, Jair Messias Bolsonaro. Daniel Silveira está preso. Roberto Jefferson está preso. Zé Trovão está preso. Wellington Macedo está preso. Oswaldo Eustáquio está preso. Não, senhores, eu lamento dizer, não há tempo, não é tempo de paz quando o inimigo não quer paz, quando o adversário só quer guerra. Lamento, presidente, o senhor ficou pequeno.